Detesto as vítimas quando elas respeitam seus carrascos. O homem está condenado a ser livre, porque uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo o que faz. Se você se sente sozinho quando está sozinho, você está em má companhia. Tudo foi planejado, exceto como viver. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Não há necessidade de grelhas. O inferno são os outros. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Cada homem deve inventar o seu caminho. Não fazemos aquilo que queremos e, no entanto, somos responsáveis por aquilo que somos. O homem não pode ser ora livre, ora escravo. Ele é inteiramente e sempre livre. Ou não é.